Pula, 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 pula Eita, preula Rogério Calma aí, pera aí Eita, preula Pula, 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 pula A madeira saiu Ah, pás, você só dá uma paulada nessa madeira aí que ela vai pro lugar Pá Boa inteligente Partiu no meio a cama Ah Eu não tenho dinheiro, você tem? Eu tô Ué, se você não tem dinheiro, como você alugou isso aqui? Eu só tenho dinheiro pra pagar o quarto Ah Rogério, vamos escapar, Rogério Pera, 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 pera Opa, deixa eu só dar uma última olhada nessa vista linda Aí, que lindeza, hein Rogério, qual é que é a vista? Aí, vambora Aí é incrível que a vista é meio ilimitada, sabe? Só tem um rumor ali Ele falou que o manager do hotel Ficou maluco e fechou todo mundo aqui dentro Vamos escapar pela privada, então Pode ser? Não, né? Com certeza não é aqui Nossa, tá quente Ué, aonde isso aqui? Não é Ué, escapa Opa Parece que Parece que eu achei Eita Eita, é pra cá Eita, é pra cá Aonde? Pra cá, Rogério Cheguei Aê, vamos lá, vamos lá, vai Deixa eu pegar isso daqui, né Porque isso daqui é importante, ok Ele falou que isso aqui é o sistema de ventilações E que isso aqui são os leis de proteção Caraca, mano E isso tudo por causa que a gente quebrou É, mas aí o cara é muquirando, né? O que que a gente quebra? Vambora, é verdade Vamos lá já Vamos lá, vamos lá É tudo um sonho, lembre Vai, vai Ah, dá Ah, dá, dá Tá vendo, tá vendo, Rogério Quase de caminho Gente, ó Caso vocês estejam gostando desse vídeo Se inscreva no canal No meu e do Rogério Porque Ficou emocionado Foi, mano Calma Tá em choque Liga pro Batman Bora Gente, ó Se inscreva no nosso canal aí Vai estar aparecendo Vamos aí no canal O canal do Rogério Vai estar aqui na descrição Ai, a gente posta três vídeos por dia, né, Rogerinho Postamos, claro E deixa o like, pelo amor de Deus, gente Deixa o like Isso vai ajudar muita gente Porque o YouTube não notifica se você não deixa o like Então deixa o like, pelo amor de Deus Não, fiquei sabendo que quem assiste o vídeo até o final tem um ano inteiro de sorte Mais um ano de vida Um ano inteiro de sorte, amigo Um ano inteiro Caraca, mano Deixa essa pessoa ficar rica nesse tempo É verdade, velho Nossa Ela tem um ponto Estouro Eita Você não caiu Eu não acredito nisso Ficou em choque, mano Nossa, velho Vem pro Batman É, rapaz Essa frase é minha, viu Só eu posso usar ela Só eu posso Não, labirinto Então eu vou achar a saída aqui pra gente Pera aí Beleza Ah, tá Ele vai achar a saída pra nós Achei, achei Achei Ui Achei Vem, 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 vem Ó, siga em frente Já quebrei até pra você aqui Eita, preula Caraca, mano Nossa, pera aí O manager, ele colocou várias armadilhas, André Que isso Caraca, mano Eu não sei que essa armadilha costrui E aí tem um buraco no chão, tá ligado Ah, cara, é porque isso aqui Se o ladrão vir roubar Ele já fica preso lá no núcleo da terra, né Segui, tá Pega a ladra Ai Não fica um, meu irmão Vamos correr aqui, então Ei, ei Não canta a música não Senão eu não fico, viu É, vambora Vambora Opa O elevador, ele desceu Use a saída de fogo De emergência, no caso, né Ah, é lógico que eu vou usar o elevador Ah Aqui, ó Meu Deus do céu Vambora Já tá subindo Eu, eu, eu Ué Caraca, mano O cara Ele falou que A Steam Ele falou Steam aqui, ó Ou seja Steam? Steam, ou seja A gente pode comprar um jogo aqui de graça É, vamos comprar um Qual o jogo que tu vai comprar, mano? Ah, eu vou comprar Acho que minha skin no CS, hein Ah, eita Vamos lá Dragon Lord, vixe Eu vou comprar, sabe o que? As aventuras do Plim Plim Meu Deus do céu Morreu os dois da buru Mano, é incrível, cara Aqui dá uns pulinhos, pô É, é Uns pulinhos do Sonic Foi como eu falei Ó, vamos dar uma rodatória Ó, se engana seus efeitos Por que não podia ser um laser? Ah, sei lá, pô Se engana o efeito Calma aí Vem, Rogério Nós estamos de... Rogério, tu já ouviu aquele velho ditado Quando a porta se abre e outra se fecha? Sim E acabou de se fechar Passa pela água, hein Nossa, eu vou aproveitar aqui um pouco Vai pegar um pouco Tchau, Rogério Quê? O que você fez, louco? Não acredito Se a vida te dá asas Joga no prédio, meu amor Socorro, socorro Não acredito Rogério Pula na água Que você vai ganhar um ticket Não Você vai ganhar um ticket Tiquete Um ticket Será que eu te salvo? Será que eu não salvo? Caca, mano, beleza As diversas aqui são, viu? Opa Ah, era só fazer isso Pula Não, meu Deus do céu, velho Opa, vamos pegar aqui as coisas Caraca Nossa senhora Ué, caiu em pé Tá bem aí, mano Caiu em pé É, ó É que o boneco do personagem não tem Ele fechou as saídas e a gente tem que vazar daqui, entendeu? Morrendo É que os personagens do Roblox não tem osso, tá ligado? Não tem broken Não tem broken Não Ui, 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 ui Ui, ui, ui Ah, não, André Você vai trollar pra mim Você vai trollar pra mim Mas você vai trollar muito pra mim Tchau, Rogério Ah, cara Na moral Você trollou muito pra mim, André Eu não trolei Amigo Não, não trollou não Só quebrou os negócios A frase do dia é Só quebrou os negócios, né? Ah, tem um amigo de verdade Aquele que te faz morrer no último bloco Opa Olé Ué Seus amigos de verdade Tu tocou no negócio Ah, vem aqui, ó Vem aqui, ó Vem aqui, ó Ó Ué Eu sou mágico Sou ilusionista Tu já viu um ilusionista A revelar seu segredo? Ué Já Falou aí Então fala Fala um Nossa A gente tem que ir pra nós Não tá pegando o ticket, não? Não Acho que vai dar pra comprar alguma coisa Peraí Deixa eu dar uma olhada na loja aqui Acho que dá pra comprar um pet, será? Eu quero comprar um Alicross, véi Ah, é 250 Robux, véi Mal mencionar esses caras É tudo É tudo vai no Robux, cara Meu Deus Ah, não, tem um server shop também Ou não? Ué Tudo é com Robux Beleza, eu sou um animal Eu sou um animal, Rogério Eu tenho O que é que tem o ticket? Tava falando Pet André Detona Eu sou um animal, cara Mas por que que tem o ticket, então? Não entendendo Ué Será que é uma forma de protestar contra o Roblox? Porque acabou com o ticket Meu Deus do céu Ah, minha animação não sobe a escada Oh, meu Deus do céu É porque quando ela pula Ó Quando ela pula, ela não sobe a escada Meu Deus, peraí Transição de cena rápido pra eu trocar Beleza, nem precisei trocar Porque o pai é o gênio do parkour, né? Vambora Ué Rogério Bora Mano, é incrível Mano, cada hobby que a gente passa É um negócio diferente É, claro Todo hobby tem um esgoto Aí esse aqui tem uns vulcões Aí todo hobby tem que ter uma lágrima É, eu uso o meu moratório Parece que a gente tá na Bahia, tá ligado? É, por isso que tava quente o hotel É, por isso que tá morninha A banheira Não, aí foi outra coisa, André Poupando os detalhes Vambora, né? Vamos escapar Ah não, Rogério Escapar, né? Ah não, cara Escapar Escapar é o importante aqui Detalhes são feitos para ser contados depois Você tá indo embora, tá? Vambora, vambora Beleza, o cara tá me abandonando Calma Onde eu tô? Nossa Vambora, vai Onde você tá? Veste Eu tô aqui Não acredito nisso Eu estou aqui e Eu vou começar a deixar as animações default Calma aí Então vambora Claro, né? Já tamo aqui longe E eu vou passar aqui o último Hoje não te me pede pra ir tão longe Vamos, vamos, vamos Nossa, o server lotou É muito bom, cara Tinha eu e você aqui no server Agora o server tá cheio O server lotou, cara Eita, problema É o nosso fã Ah, caca Aham Juni? Juni? Klebi? Juni tá diferente Vocês estão trabalhando pra esse cara? Que cretinho Caraca, eu falei Zé Biqueno Zé Biqueno Não foi pra vocês virem pra esses lugares Opa, opa Nossa, mas é onde que a gente tá agora, fi? Sei lá, mano Oi Opa Opa Aê, passamos Uhul Vambora É, a igreja sabe que tem um negócio É, tem um negócio tóxico Aqui no meio do hotel O slime É um negócio muito estranho, velho Na moral, aí Ah, tá vindo Calma aí Calma, calma Bota aqui a música de elevador Vai, 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 vai Bota aqui a música E aí, Rogério Tudo bem contigo, mano? Deixa eu me olhar no espelho O negócio que o pessoal faz aqui Rogério Nossa, tô parecendo um ventilo Aí a gente fica conversando Seus negócios Rogério Rogério O elevador quebra Tô tão sentindo Calma Eu acho que tu tem que subir É, tem Calma, calma, calma Tô subindo, tô subindo Caraca, velho É, o meu elevador quebra O meu elevador quebra do nada, velho Tô tão sentindo, né Calma Aqui Passando Subindo Meu Deus do céu, velho Passando Subindo Subindo Passando Subindo Passando Vamos entrar aqui Passando Subindo Vamos, vamos Vamos, vai Ai, nós temos aqui também Os dudos de ventilação Que é do nosso tamanho Nossa senhora Onde a gente tá? Caraca, mas agora Esse aqui é um lugar assustador Abandone o hotel Nossa, mas a gente tá dentro da boca de quem, cara? Nós tamo na Pera, a boca de uma baleia, mano? Total sentido Era escape do hotel Eita, Prula Isso aqui escorrega Nossa, escorrega muito, velho Meu amigo Acho que tá no final, hein, André? Calma Tá no final, nossa Caraca, Rogério Nós tamo dentro de uma agulha Nós tamo dentro de uma barriga de uma baleia, velho O escape mais estranho que tem no Roblox O título do vídeo vai ser O escape mais estranho do Roblox, tá ligado, velho? Exato Nossa, olha essa textura Parece bala de goma Olha, olha Eu sou o Michael Jackson aqui, ó E a frase do dia é Seja Se você quer virar famoso Ande pra frente Porque a única pessoa que ficou famosa Foi o Michael Jackson E o outro pra trás Não tem checkpoint? Que isso? Calma aí Tem sim Não, não tem não Pera aí Eu vou chegar aí Eu vou cortar Tá Ah, nem demorando Não sei nem porque a gente pausou Ai, 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 ai Opa Pera, tu pausou o vídeo? Eu pausou aí, vambora Vambora Ah, eu voltei com o vídeo Vambora, vambora Nossa, mas você tá muito atrás Tá comendo poeira Calma, calma Acabou Porque eu tive que ficar te esperando Mas eu também tive que ficar te esperando Vai ver esse biscoito Não, eu vou te esperar O mano vai me abandonar mesmo, velho Qual foi? O meu ador foi Eu te esperei, ó Bora Vambora, vai Entre Vambora Ah, agora sim Aí, vai Aí, vai Aí vai quebrar A gente vai pra lua Vai quebrar de novo Meu Deus O negócio vai virar um fulgante Caraca Ué Ué Ah, André Você não fez isso comigo, André O que que eu fiz, louco? Agora eu vou ter que dar reset Ah Eu não acredito nisso Ué Sério? Bora, vambora 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 Caraca, mano Demorou um ano, velho Meu Deus do céu O meu ador bugou, né? Eu tava contando até Tá trabalhando até as caixinhas Pulei lá embaixo Caraca, mano Que isso? Eu tô com medo Eu já não vou pular, não Eu já pulei Nossa senhora Tem um helicóptero pra gente dirigir Um helicross? Um helicross Helicross Já tô indo embora Já tô indo embora Caraca, velho Que hotel é esse? Calma Que hotel é esse? Não me abandona Eu vou dirigir o helicross Será que que é eu Que eu vou dirigir o helicross? Nossa, mas você tá muito atrás Quem vai ganhar a corrida? Rogério Aperta o espaço Aperta você pra eu ver, hein? Ué Apertei Quem vai ganhar a corrida? André Detona Ou Rogério? A revoar Otága Calma aí Ui Ah, que isso? Não acredito Não, não, não Vou pausar de novo Porque eu vou ter que resetar Aê É pra ir um de cada vez Porque só tem assento pra um Acabou? Ah, será que aqui a gente compra? Eita Prula Ah, aqui que a gente gasta os negócios Nossa, mas daí eu tô forte Blindão Blindão Caraca, eu pulo muito alto Blindão 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 Nossa senhora Olha isso que eu tô fazendo Caraca, buguei o jogo Ué Meu Deus É isso Só acabei o vídeo Só acabei o vídeo Música Música Música